O vídeo agora continua com a nossa série de Ringworld E bem galera, vamos lá né A gente agora tá numa situação aqui um pouco mais de boa né A gente conseguiu equilibrar as coisas aqui Agora a gente tá batalhando pra ver se a gente consegue resolver de uma vez né Pelo menos a longo prazo O problema da energia, temos aí as nossas plantações bonitinhas E as coisas estão indo né Inclusive a gente tá colocando aqui agora, a gente tá quase tendo hidroponia né Então tá de boa Tá indo bem Mano, será que não tem como arrancar esse olho esquerdo dele não? Puta merda mano O olho esquerdo dele tá dando um monte de merda Porque o olho esquerdo dele tá com uma cicatriz E essa cicatriz, ela tá dando dor, tá ligado? No cara E tipo, não tem como fazer nada Deve ter como arrancar o olho dele Arrancando o olho dele, aí sim Foda-se, aí já era Já arruma tudo Mas enfim galera O que a gente vai fazer agora? Boa pergunta O que a gente vai fazer agora? Tem um comerciante aqui de Exotic Good Trader Ah, outra coisa também Vocês estavam falando que as antenas elas dá pra colocar em regiões que não tem teto Que tem teto aliás, nem dá pra colocar Sim, dá pra colocar Só que ela não funciona Pelo menos é o que o jogo diz Ok Se você for olhar aqui Tá falando Não deve estar debaixo de um telhado Tá vendo aqui? Tá vendo? Tá vendo? Pois é Exatamente isso aí Então tipo assim Tá falando que não deve estar debaixo de um telhado Então é isso que eu fiz Certo? Não estar debaixo de um telhado Então a gente tá construindo um monte de bateria Outra coisa que vocês me falaram Que eu inclusive descobri aí Na verdade Eu já até sabia Eu que não fiz Na verdade Eu já fiz aqui na série Se não me engano No último episódio Não foi? Acho que eu fiz Foi no último episódio mesmo Que era desmontar os bagulhos das naves Mano As peças de nave Que dá componente De fato Elas dão oito componentes cada um E eu tô jogando galera Um save paralelo a esse aqui Eu tô jogando porque o que? Ah Eu tô à toa aqui Na verdade à toa Eu nunca tô Mas ah Eu quero jogar alguma coisa O que eu vou jogar? Eu vou jogar reward E eu vou jogar em um mapa diferente E eu tô jogando E cara Eu aprendi muita coisa nova Quando você joga assim Sem o compromisso de gravar Acaba que você presta atenção Em muito mais detalhe E coisa do tipo E eu acabei Mano Eu descobri muita coisa mesmo É um monte de evento Que acontece O que você pode fazer Pra tentar Digamos Combater esses eventos Tipo o Toxic Fallout Nunca tinha acontecido comigo Aconteceu lá E agora eu sei Como eu posso Como é que é o Toxic Fallout O tão perigoso ele é O quão grande é o risco E o que ele faz Ok E a gente tá muito bem aqui na verdade Em relação ao Toxic Fallout A gente consegue sobreviver A um Toxic Fallout Desse jeito que a gente tá Porque a gente tem plantação interna E enfim Tá suave E a gente não depende da caça E nem do ambiente externo Porque isso é um deserto Não tem porra nenhuma Então E outra coisa também Que eu descobri Que esse mapa que a gente tá aqui É um dos piores mapas que existe Meu Deus Esse mapa é muito ruim Sem brincadeira Velho Eu nem olhei né Pera aí Não Você não carinha Você pode ficar pesquisando aí Eu tenho que pegar um cara bom Na lábia Nicole Exatamente E eu tinha colocado também A Nicole aqui sem tratamento né E outra coisa também Que vocês me falaram Verdade O tratamento dela É Acho que é 10 né 10 tratamentos E curam Muscle parasites Só que por enquanto Mesmo assim Eu vou deixar Ela com Sem usar nada Tá ligado Sem usar nenhum tipo de medicamento Nela Porque senão Ela vai ficar usando Muito medicamento Vou tratar ela só na mão mesmo Tá ligado Então vamos lá E outra coisa Que essa doença aí Não é uma doença grave Não é uma doença que vai matar Então tá bem de boa Cara tá sem energia Pera aí Eu preciso de energia aqui mano Sinceramente É sim É Não vai dar né Bagulho ele tá sem energia Ok Meu querido amigo As minhas eólicas aqui Tão bem devagar Tá Outra coisa também né Agora eu sei galera O bagulho de Geotermal né Cadê 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 Eu já fiz já o esquema de Usina geotermal Não Não fiz Onde que tá Eu sei que Aqui ó Energia geotérmica É eu tava cego aquele dia lá Que eu tava tentando olhar lá Tá aqui Tá aqui Só que eu preciso de um Hightech Research Bench E pra me fazer esse Hightech Research Bench Eu vou precisar aqui de Dez componentes Cara Bastante componente Outra coisa também cara Eu acabei descobrindo Da Da pior forma possível 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 Que A melhor maneira De você Conseguir componentes Não é Não é nem minerando É comprando Cara Você consegue muito Muito componente Comprando dos caras Tipo assim Cada vez que você compra Ali é 20 Tá ligado E não é tão caro É tipo assim Varia uns 15 dólares né Uns 15 de prata né Da hora que lá Aparece dólar Mas é prata na real Ahn Aí maravilha Tá prontinho Vamos ver inclusive Se esse cara aqui tem componente Nessa nave que tá passando aí Talvez tem A maioria delas Inclusive tem Né Aqui ó Tem componente Eles tem componente Eles tem 69 Fucking componentes Meus queridos amigos Só se a gente Comprar esses 69 componentes A gente já tá tranquilo Por um bom tempinho Né Que a gente não usa Componente tão assim Então tá ótimo A gente pode comprar Esse tanto de componente Esses cachorros Eu vou deixar eles Tá Eu decidi Eu vou deixar eles aí De boa Porque eu vou treinar Todos eles Pra dar hall Pra ficar transportando Fazendo logística Porque agora O grande problema Que eu queria vender eles Na real É que a gente não tinha comida Mas agora a gente tem comida A gente tem comida Pra alimentar todos eles Tranquilamente Então tá suave Eu não Não vou vender eles não Vou treinar eles Certo Treinar Fica todo mundo fodão Eita Lança-me isso apocalíptico Caramba Aquelas paradas Muito loucas Né Essas calças Eu vou deixar Eu sempre botei Uns blusas de reserva Né Uns bagulhinhos É o pior Que o tanto Que eu tô vendendo Pra eles aqui Eu não consigo pagar Cara A não ser que eu faça o seguinte Quer ver Mas tem que ser rápido Mano Se não fudeu Aqui ó Eu vou priorizar Levar essa prata Pro meu estoque Porque aí ele vai Eu vou ter dinheiro suficiente Exatamente Aí maravilha Cadê a Nicole 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 Cadê a Nicole Nicole Filha Outra coisa também Que eu vou fazer É construir uma porta aqui Tá Ah Não Carinha Não Ah não Véi É isso Eu ia ter dinheiro agora Mano Pra fazer O cara saiu Da nossa zona Mano Puta Que pariu Que azar Da porra Tá Eu não vou construir Aqui negócio de componente Não vou construir Porta automática não Eu vou construir Porta comum E eu vou construir Uma porta de mármore Porque É Vai ser porta de mármore Porque Aço Nem aço A gente tem direito Então tem que ser isso mesmo Ó A gente já tá colhendo Mano Tá bom A gente tá conseguindo aqui Eita porra Eu esqueci de tirar a arma Desse cara Puta merda Aí ó Puta que pariu Mano Larga essa porra Esqueci de tirar a arma Do cara Que desgrama Furou o cara Tudo aqui Quem que foi? Não foi o John não Foi não Quem que foi Que é essa aqui Acabou que Na verdade Nem usou a faca Foi só contusão Beleza Suave Outra coisa Também que eu vou fazer É Tirar as roupas Desse povo Ok E outra coisa Também que eu vou fazer Que eu não fiz Até agora Inclusive É criar túmulo Por que? Porque a galera Odeia ficar vendo Gente morta Tá ligado? Eles tipo assim Odeiam de paixão mesmo Eles odeiam Então a gente vai criar Aqui uns túmulos Tá ligado? Pra essa galera Eu não sei se esses túmulos Atrapalham as lindas eólicas Tá aí uma boa questão Não sei Mas eu vou construir eles aqui Vou construir eles um pouco Mais distante aqui Vou construir uma porrada aqui Tá ligado? Construir uma galerinha boa aqui É bem rápido construir túmulo Não tem nada demais Daí a gente Meio que melhora o humor Porque agora Agora que a gente tem comida É que nem eu falei pra vocês É questão de sobrevivência Primeiro vem a comida Que é o principal ali Que você precisa pra sobreviver É o primeiro nível Digamos assim Depois disso aí Você já tem que começar a preocupar Com o humor da galera Não só com o humor Mas a gente também precisa Preocupar com a arma Armamento Que a gente não tenha Todas as nossas armas aqui São horríveis A arma melhorzinha que a gente tem Que é essa metralhadora Que essas duas E mesmo assim Elas não são tão boas não Porque até agora A gente tá dependendo Totalmente da nossa defesa A partir do momento Que eles começarem a atacar A gente Fora do raio Da nossa defesa Fudeu Fudeu A coisa vai ficar tensa Maravilha Criou as portinhas Fica bem mais fácil A conexão aqui atrás Fudeu Porque aí O bicho vai pegar Vai pegar mesmo Outra coisa também Que a gente pode fazer Depois Principalmente pro inverno Agora não Mas pro inverno É duplicar os muros Eu tava lendo isso No wiki do jogo Você pode duplicar Os muros E a troca de calor Do interior Da sua Da sua base Com o exterior Ela é reduzida Entendeu E aí o isolamento térmico É maior Então a gente pode fazer Isso depois Porque a gente tem Muito mármore A gente consegue Construir bastante coisa Outra coisa Que a gente pode fazer Também É fazer uma construção Aqui de muros De mármore Mais ou menos aqui Fraga Justamente pra Reforçar a nossa defesa Caso eles entrem Por aqui Porque Vocês viram Eles estão Direto e reto Fazendo os esquemas Pra entrar Rapidão Você constrói túmulo Suavão Trader Tomara que vocês tenham Componentes Na verdade Quase todos os traders Têm componentes Sinceramente Quase todos Têm componentes Geralmente Eles vêm Cheio de componentes Maravilha Aqui vai ter Eita Mad animals Ah foram poucos Opa tem uma Linfield aqui Maravilha Vamos pegar Eita Olha aqui Não só uma Linfield Tá cheio de coisa Que caralho Tá porra Eu nem lembro Desses caras Componente Olha pra você ver Caramba Estão cheio de coisa Não só isso Nossa O que aconteceu Aqui eu nem lembro Cara Só sei que tá cheio De coisa Inclusive também Tem uma porrada De peça de nave Caramba Vou pegar Tudo isso Os caras Estão vindo Aqui pra cima Não sei por que Minha base Não tá pra cima Mas os bichinhos Estão vindo pra cá É Stafford Ah é Que eles estão Seguindo Esses caras Aqui Eles estão Atacando os comerciantes Não ataca Os comerciantes Porra Caralho Matou o comerciante Caralho Mano Eu tô achando bom Não Não tô achando bom Porque ele vai fugir O múfalo Mas eu ia achar bom Se ele matasse o múfalo Porque Aí eu ia Roubar As coisas deles Aí não rola Não sei Esse bicho é forte Como um borre Caralho Matou todo mundo Rapidão Mano Vão todo mundo embora Tá maluco Não Vamos embora Não Caralho Volta Tá maluco Ixi Eles vão tentar Pegar essa mulherzinha aqui Vai lá Ó Você vai ter que dar um migué Mulher Vai ter que dar um migué Que é coisa que tá tensa Meu filho Vambora Véi Para de voltar Essas porra louca Vocês estão maluco Caralho Tô aqui tentando fugir Dos caras Mano Olha o tanto de sangue Que tem aqui Véi Não Aí boa Pronto Tá seguro E a gente pode pegar As iguanas Obviamente Fazer comidinha Carne Aí ó Maravilha Construiu todas as baterias E agora a gente também Vai ter um bocado Bom de componente Porque a gente Desmontou um monte De nave ali Altas naves Cada uma dá oito De componente Então é Vamos ter um bocado Bom de componente Beleza Então a gente tá precisando Ainda Ainda A gente tá precisando De expandir A nossa produção de energia Não tá bom ainda Certo? Não tá bom A gente tá precisando De expandir A nossa produção de energia Não só isso Mas a gente também precisa De construir O esqueminha lá De high-tech A mesa de pesquisa High-tech Porque com ela A gente vai conseguir Fazer as pesquisas De usina geotérmica E tal E usina geotérmica Vai ser uma boa Alternativa pra gente Porque a gente tem Uma porrada De Jaser aqui Na verdade a gente tem dois Mas dois já é o suficiente Pra dar um sossego bom Porque Jaser As usinas geotérmicas Elas tem uma produção De energia contínua Dia e noite Noite e dia 24 barra 7 Ela tá produzindo ali Constantemente energia E além disso Também tem o calor Que ela gera Então é interessante Até pra temperatura Nossa aqui Interna Então tipo assim Acaba ajudando pra caramba Saca? Acaba ajudando muito E aí é isso que eu vou fazer Vou tentar Desenvolver essa energia Geotérmica Só que pra me fazer isso Como eu falei pra vocês High-tech research No caso Eu vou precisar De um espaço aqui Pra conseguir É tem espaço aqui na real Eu construí esse espaço aqui Muito pequeno mano Eu pensei que ia ficar Muito grande na real Mas nem ficou No meu outro save Lá que eu tô jogando Eu construí um espaço gigantesco E mesmo assim Ainda tá faltando É Ficou pequeno isso aqui mano Aqui não vai ter como Nem colocar mesinha de sinuca Se pá Ah mas que porra véi Ah o cara ficou maluco mano Vamos voltar pra base então né Vocês já tão perto aqui mesmo Putz O pior é que essas turrets Velho Elas sempre erram o alvo Sempre E acerta meus colonos Sempre assim Ah não acertou não Maravilha Tá sangrando não Só foi contusão Beleza Eu vou desconstruir isso aqui Vou construir uma mesinha high-tech E eu não perco o progresso Tá Só pra avisar O progresso ainda continua Pelo menos era pra continuar né Ah é Deixa eu colocar os train Nesses caras né Eu já vou colocar já os meus Os meus bichinhos Parece uns lobinhos né Esses rusk Rusk siberiano Aliás Esse siberiano Não tem nada de siberiano neles né Mas São rusk Inclusive eu acho que tem um Acho que tem um aí explorando Não tem E eles são rápidos velho Isso que é bom mano A logística dele é bem mais eficiente Do que Ser humano Bem mais eficiente Eu não sei onde tá o outro cara A petra Ah é esse aqui Já tá tudo treinado né É esse aqui que tá treinado O problema é que Justamente o que tá mais treinado É o que Tá com a pata de lacerada né O movimento dele é metade Tá Alguma coisa explodiu Onde foi Aqui Isso aí galera É evento que acontece Não tem como tá Esses eventos aí Acontece toda hora Aí a gente tem que acordar Todo mundo Pra ir lá apagar fogo Por favor Apaga o fogo da porta Aqui mano Que a porta de madeira Destrói rapidão Isso aqui acontece toda hora Isso aqui é coisa que você Já tem que tá prevendo Prevendo não né Tem que tá Preparado Porque prever Você nunca vai saber Porque esse problema aí De curto circuito Ele pode acontecer Em qualquer lugar Que tem cabo de energia É coisa do jogo Pra te fuder né Pra variar Pra variar Ah outra coisa Que a gente pode fazer também Galera Que eu não fiz É o seguinte mano A gente pode construir aqui Pra deixar alegre E bonitinho O nosso negócio Mais agradável Os ambientes A gente pode construir Esses vasos de planta E esses vasos de planta Eles deixam o ambiente Mais bonito Agradável De fato E aí A galera Fica mais feliz Né Porque até agora A gente não investiu Nem um pouco nisso E a gente também tem Que construir enfermaria Eu sei Tá Algumas pessoas Estão me cobrando isso Mas eu vou construir Vou construir Aí a gente Construindo isso aqui também Já era mano Construir pra todo lado Esses esqueminhas Velho Eu tô precisando de pessoa Pra construir Velho A pessoa não tá Construindo direito Ah tá Tá desconstruindo aqui Beleza Ah Desconstruindo isso aqui De uma vez Já tá reservado Beleza Moleque Olha os bichão Olha esse cara Ah Não é A iguana tá viva Pensei que o cara Tava vivo aqui Depois qualquer coisa Galera O que a gente pode fazer A gente pode Eita Deu berserk Boa que o cara Tá longe Mas ele vai começar A bater no meu cachorro Filho da mãe É Você vai se fuder Cara Inclusive essa pata aqui Nossa Esse cara também Tá com uma pata Putada Puta Mano Esse John Tá dando muito problema Puta que pariu Eu vou ter que comprar Umas partes biônica Pra ele Pra substituir Mais cedo ou mais tarde E pior que ele pode morrer Aqui Porque ele Puta que pariu Porque ele tá com a saúde Muito frágil O John Por enquanto Esse aqui vai servir De enfermaria Esse quarto aqui Cadê o nosso Medicina Beleza Cara Eu acho que é melhor Você priorizar Tratar o John Pra ser bem sincero Pode gastar Metkit Não tem problema não Porque Apesar dele ser uma bosta Que tá dando um monte de problema Ele é extremamente importante Pra gente Porque ele faz de tudo Tudo Ele é bom de tiro Bom de comprar corpo Bom de cozinha Bom de construção Cultivo Mineração Artesanato Mano Ele é bom em tudo Ele é extremamente importante Pra gente Uma bosta Depender de gente assim Mas a gente depende Você vê Batou até no filhotinho Filho da mãe Mas que filho da mãe Enfim Mano Nossa geladeira Tá realmente pequena Vou ter que aumentar ela Daqui a pouco Como eu falei pra vocês Eu vou fazer uma extensão Aqui mesmo Não é muito difícil Não Na real O pior é que a galera Não tá tendo tempo Nem pra construir A maioria das covas Aqui Já foram abertas Beleza Beleza Eles estão construindo Agora Negocinho De De plantinha Ah e outra coisa Pra plantinha crescer Ela tem que tá Num clima bom Oh Não pode ter negativo Não Senão ela morre Teve um casamento Velho A Lane Casou com o John Putz Quem sabe isso Não seja bom pra ele Não é mesmo Olha O olho esquerdo Foi esmagado Olha mano Bom Muito bom Por que? Porque o olho esquerdo Dele era aquele Que tava com a cicatriz Né E tava dando dor Pra ele Então agora Como ele não tá mais Com o olho Porque ele foi esmagado Provavelmente alguém Deu socão No olho dele Agora não tem como Agora o único problema Realmente que ele tem É que ele tá com a vista ruim Porque ele perdeu um olho E o pulmão dele Que tá destruído Né O cara tem bem menos fôlego E Mas agora eu acho que A chance de De dar merda De ele ficar meio revoltado Vai ser menor E além disso também Como ele casou Provavelmente É ó Muito alegre E a opinião dele Com a pessoa que ele ama Tá vendo? Então Ele Vai ficar um pouco mais feliz Imagino eu Mas assim eu espero Nossa O cara tá realmente Mano Tá bom velho A gente não precisa mais De matar humanos Tá Só Deixa eu tirar isso aqui A gente não precisa mais A gente tem carne humana aqui? Tem Mas não precisa Tá bom Já vou Já vou parar com isso já É nossa A geladeira tá realmente lotada E o pior Que tem um monte de coisa Pra colher O ponto de batata É que ela não necessariamente Precisa de ficar dentro De geladeira Porque a batata Ela Em temperatura ambiente Aqui ó 15 graus Ela já dura Mais de uma temporada Tá ligado? Então ela Não precisa muito Pode guardar até aqui mesmo Nesse armazenamento Aqui ó Tá suave Não tem muito problema não Inclusive eu vou colocar Pra guardar aqui Só que a prioridade aqui É normal né A prioridade aqui Vai ser crítico Então eles vão sempre Dar prioridade aqui Ao invés daqui Aqui só vai colocar Quando tiver mais espaço Mesmo E o bom que a gente tem Como vender alimentos Que tá aqui né Porque aqui não Inclusive depois tem como Colocar um O pior é que não dá Pra me colocar Uma antena de órbita aqui O pior é que Esse que é o esquema Eu tô na dúvida Depois eu vou testar Eu não sei se Essa baliza De comércio orbital Ela funciona Debaixo de um teto Só que tipo assim Eu acho que até Pode funcionar Mas o A entrega de produtos Da nave Ela não chega No seu estoque Ela tipo Cai aqui do lado de fora Entendeu? Se for só isso Então abre boa Tô um pouco me fudendo Pode cair lá do lado de fora Eu vou lá e pego E levo pro estoque Tranquilo Agora Se realmente Agora Pode ser também né Que inclusive É o que eu também tô achando Mais provável Que ela não funcione mesmo né Ela não detecta os itens Não tem como você comercializar Enfim Vamos ver isso Mais pra frente Vamos fazer o teste né O John agora Eu acho que vai ficar Um pouco mais de boa né Finalmente Ele não tá sentindo Mais nenhuma dor Porque o olho dele Ele perdeu Que tava com a cicatriz Lá desgracenta E agora ele casou também Então isso acaba deixando ele mais feliz Só que Casar Pode deixar ele mais triste também Porque eles podem começar a brigar Tá ligado? E aí Vira um inferno A relação dos dois E Aí fica triste Isso já aconteceu comigo Mas então é isso aí galera Vou deixar isso por aí Se vocês gostaram Por favor Deixa seu like Atenção se favorita Não se esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook E o canal Tá na descrição E é isso aí galera Obrigado Até a próxima Oi